E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy Rupon, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje, galera, eu vou trazer um vídeo muito legal e muito bom pra vocês que eu já trouxe uma vez aqui no canal Que vai ser ensinando a como baixar mapas e alguns mods para Minecraft de Xbox 360 Edition e para Xbox One também, galera Então vamos lá, é um tutorial muito fácil, muito simples, então antes de tudo, você precisa de um pendrive, galera Porque você precisa de um pendrive, inicia o mundo num pendrive, vocês vão entender já já, galera Mas enfim, pra você baixar mapa, mano, é muito fácil, mas você precisa de um computador, de um notebook, qualquer coisa, mano Não precisa ser bom nem nada, ó, você vem aqui, iniciar o mundo e coloca aqui, ó Vai, eu vou colocar um novo, ó, vou escrever o nome, mapa, peraí, mapa, peraí Baixado, ó, baixado Baixado, pronto, mapa baixado, vamos escolher aqui no PC, full Vamos, vai, super plano aqui, só pra vocês verem mesmo Só pra vocês verem, só pra vocês verem mesmo, galera, aqui é muito simples, ó Super plano aqui, rapidinho Só pra iniciar, aí galera, vocês tão vendo aqui como tá o mundo, ó Vocês tão vendo como tá o mundo, ó Tá normal, tá normal, não tem nada, certo? Sai e salva, galera, sai e salva Salvou Já era, supimpa, galera A parte do Xbox 360 tá feita, tá feita demais, galera, tá feita demais Agora vamos pra parte do computador, que é mais fácil ainda Beleza, galera, já tô aqui na parte do computador Vou baixar o mapa de T-Dropper, galera Tô baixando pelo Mediafire Eu sempre recomendo vocês baixarem no Mediafire ou no Mega Só onde eu confio, galera, onde eu, pra minha opinião, não vai pegar vírus E onde eu não peguei Ó, eu tô baixando esse mapa de T-Dropper, galera, que eu achei aí Tem um site especialmente só pra baixar, ó O mapa de T-Dropper aqui, se quiser eu deixei aí na descrição, aí, ó Mapa de Dropper aí, galera, ó Mapa de Dropper aí Tá, podemos ver que esse menino é bem ruim no Dropper Pronto, galera, agora eu vou passar Pra você passar, vocês têm que ter esse aplicativo chamado Horizon Que eu acabei de abrir É um aplicativo que qualquer computador roda, até o mais ruim, até o mais capixaba Abre Então tá aqui o Pen Drive, ó Games, Minecraft E, ó, mapa baixado, ó Mapa baixado, ó Vem aqui, ó Mapa baixado Tá vendo aqui o mapa baixado, né? Beleza Isso aqui é o que eu baixei, galera, ó Ó Peraí, passa pra cá Beleza, tá aqui, ó Tá aqui o mapa, tá aqui o mapa O que você faz, galera? Vem aqui, ó Dá um Ctrl-C aqui E aqui, que eu copiar e colar, galera Ó, copiar e colar Beleza, foi Você vem aqui, ó Copiar E cola aqui Vem aqui, ó Copiar E cola aqui, galera Cola E dá um Save Save Play Drive Yes Pronto, salvou Aí, salvou Galera, só pra ter, ó Só pra ter a base Eu vou fazer mais uma vez Pra ver se vai salvar Se não der, galera Vocês tentam ao contrário Copio daqui E cola aqui Que também dá certo, beleza? Dá certo porque eu já fiz isso Aí, galera Tinha um mapa bem legal Que é Mais de 200 minigames Então vamos realmente ver Se é 200 minigames Ou é clickbait, galera Vamos realmente ver Se é minigames É clickbait Vamos lá, então Já tá baixando O mapinha já tá aqui no Horizon Beleza? Vamos esperar aí esses 10 segundinhos aí Que tá indo aí Só que esses 10 segundos É mais mentiroso Do que minha namorada Porque eu não tenho namorada Mas tá bom Vamos lá Vamos ver Aí, baixou Joguei aqui Beleza, galera Tudo zero Tudo zero, galera Então vamos lá, ó Ctrl C aqui, ó Ctrl V Ctrl C Ctrl V E Ctrl C Ctrl V Aí, galera Quero ver no I, mano Flash pendrive Yes Vamos lá Vamos dar um ok Dar um ok Aí, ok Já até apareceu aqui, galera Então vamos voltar Pro Xbox 360 Pra vocês verem Como aqui a gente não avacalha E é só vídeo verdadeiro Beleza Rapaziadinha Já tô aqui no Minecraft De 360 de novo Vou abrir Pra vocês verem Que aqui não tem avacaliação, né, mano Aqui, ó O pendrive Que eu selecionei Vamos abrir aqui O pendrive Que eu selecionei Opa O que será que é isso? Eu nunca vi esse mapa aqui Vamos entrar pra ver, né Eu não tinha nenhum mapa Vocês lembram Que eu tinha algum mapa? Eu não tinha algum mapa, né Tá, brincadeiras à parte Porque eu sou muito retardado, né, galera Mas tá bom Vamos lá, vamos lá Vamos entrar aqui No mapa do T-Dropper Dois horas depois Servidor Boa Opa Aí, ó Entramos aqui no mapa baixado Pô, tô no criativo, né Eu posso voar, né Eu sou burro Ó Tá, eu não vou ler, não Porque eu tô com preguiça Galera, mas ali Tava os créditos Você clica aqui Aí tá, preula Começou o Dropper Nossa Senhora Eu nem sabia Que tinha esse Dropper aqui Como vocês podem ver, galera É o mapinha de Dropper aqui Vocês viram que não é zoeiro Nossa, levei até um susto Eu levei um baita de um susto, galera Levei um baita de um susto Vou quebrar aqui Porque eu sou o Wanderlo Sou o Wanderlo mesmo Sou de Osasco Esperava o que E aí, ó Tem vários Dropper, galera Pô, mano Olha o tanto Olha o tanto de levels de Dropper, galera Até Dropper Pô, muito massa, galera Muito massa Mano, saí sem salvar E, galera Vamos também iniciar o outro mapa Pra vocês verem como Aí, galera Depois de uns dois minutos aí O negócio foi Então, aqui, ó Pum Minigames, galera Tamo aí no Minigames Dizem que tem 200, né, galera Vamos dar os créditos aí Pra quem fez Aí, ó Tá, ninguém quer saber Quem fez mesmo Então, vamos lá Pô, o Matheus aqui O Bini entrou, mano Tô mostrando aqui Um mapa aqui pra vocês Um maluco Entra, galera Isso daqui é um kit PVP Não quero saber também, não Quero quebrar o mapa Galera, o 360 Dá umas lagadas, galera Com o mapa ainda assim Pesado, assim Pô, aqui é o parkour, galera Que massa Vamos ver Então, aqui é o parkour Pô, galera Não vou enrolar muito também, né, galera Só vamos ver aqui Não vou enrolar muito também, não Porque quem é do Xbox One Vai ficar aí Enchendo o meu saco depois Pô, tamo entrando aí Pô Tá, prelo Tamo chegando aí no final Tá, só porque eu falei Tem final sim, galera Olha aqui Tem esse mega parkour aqui Que eu não vou nem perder O meu tempo fazendo Porque eu sabia Que eu ia cair de primeira, galera Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos, então, aqui Ensinar agora Pra quem é do Xbox One Quem tem Xbox One O que que acontece, galera Mano É a coisa mais simples do mundo Que até bebê faz isso daqui Se bebê souber escutar, né, mano Acho que todo bebê sabe escutar Você vem aqui, ó Opções de salvamento E vai carregar para o Xbox One Beleza Carrega o mapa Simples, fácil E Baby by Light, galera É Baby by Light que fala Acho que é Baby by Life Sei lá Não sei nem o que eu tô mais falando, galera Mas vamos aí, então Muito simples e fácil Ó lá, ó lá Já era Foi enviado, galera Agora vamos lá Ligar o meu Xbox One Pra vocês verem Entender mais da paradinha Lembrando Quem não tem Xbox One Só tem 360 Pode sair do vídeo aí Valeu, falou É nóis Mentira Só compartilha aí o vídeo Se eu te ajudei Deixa esse like aí Comenta se deu certo Beleza É nóis Beleza Agora eu tô aqui no Xbox One Xbox One Vamos entrando aqui Tá sincronizando dados Caramba, mano Minecraft Xbox One Quanto tempo eu não jogo? Pô Faz 10 minutos Tá, gente Brincadeiras à parte, galera Vamos lá, então Ó, já tá até aparecendo ali, ó Recuperar salvamento do 360 Mano Já até eu tô aparecendo Porque sabe que eu enviei Eu não sei se aparece sempre Mas Vamos já Esperar carregar Porque eu tenho muitos E muitos E muitos mapas, galera Por quê? Porque eu gosto de jogar Minecraft, mano Eu gosto de construir casinha Eu gosto de matar galinha E é isso Aê Foi, 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 foi Agora eu aperto X Carregando Não, carregando não É recuperando Salvamento do 360 Ó no Xbox One A diferença de velocidade, galera Ó a diferença de velocidade Nossa Agora vamos lá The Dropper Desabilitar salvamento automático Tá, eu não sei se vai salvar, galera Se salvar Pô, eu tenho que desabilitar O salvamento automático, né Pronto Vamos lá Então no mapa do T-Dropper, galera Que eu vou fazer uma série Com esse T-Dropper, galera Quem quer que eu faça a série No T-Dropper Fala assim, Crazy Faz a série Se você tá assistindo até aqui Pô Já tamo aqui no No Xbox One Como vocês podem ver Espero que não salva Tá, é Então vamos lá Que agora eu vou fazer o T-Dropper Aquela é maravilha, né, galera Porque vocês sabem que eu sou ótimo, ó Já sei como faz O primeiro Mano, eu sou muito craque, né, galera Pô, eu sou Mano, eu não sou nem mar, mano Mas eu sou muito craque, galera Na moralzinha, mano Na moralzinha, galera Então pronto, galera O tutorial de hoje foi esse, mano Vem com o Crazy Que você passa de ano, galera Então, galerinha O vídeo de hoje foi esse Muito obrigado a todos Que assistiram até agora Espero que eu tenha ajudado vocês Do fundo do meu coração Se deu certo Comenta assim Crazy Deu certo E é isso aí, galera Tamo juntasso Tamo juntasso E é isso, galera Eu só tenho a agradecer a vocês Compartilha se deu certo Deixe o seu like Comenta E tamo juntão, galera Não se esqueçam de se inscrever no canal É nóis, galera Fui Tchau 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 Tchau